Música Brasil das manifestações. Já estamos na terceira semana de intensos protestos em todo o Brasil. O que começou motivado pela passagem de ônibus em São Paulo, agora gera anseios em toda a população, inclusive aqui em Santa Maria. Veja na reportagem o panorama do que já aconteceu em toda a nação. Música 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 Se like a play too Is it ok if I watch? Yes 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu acho muito pelo contrário, eu acho que o que mais configura a letra do hino nacional é exatamente assim, o filho teu não foge à luta, exatamente pelo caráter de luta, de resistência desse povo brasileiro. Então, no meu ponto de vista, cai esse mito que o povo brasileiro é pacífico. E, assim, quais as principais diferenças que podem ser apontadas nas manifestações que já aconteceram e nas que estão acontecendo agora? Eu acho o seguinte, que a primeira característica desse movimento atual é o seu caráter apartidário, inicialmente. Quer dizer, você está prescindindo, nesse momento, de algumas bandeiras de alguns partidos tradicionais, convencionais, da história atual brasileira. Eu estou pensando assim, eu estou pensando nos últimos movimentos, nos últimos 20, 30 anos no Brasil. Eu estou pensando em 85, estou pensando nas diretas já. Foi um movimento que tinha uma bandeira política dos partidos de oposição, dos movimentos sociais, da igreja, setores mais progressistas, e que tinha muito claro o objetivo e, claro, uma bandeira política por ali atrás, de vários partidos. Estou pensando em 92, que milhares de pessoas foram às ruas no impeachment do presidente Collor, do impedimento. Ali também tinha uma bandeira política dos partidos de oposição, dos setores progressistas, também dos movimentos sociais, das centrais sindicais, que se mobilizaram. Nesse momento atual, desse movimento, a gente não está percebendo nenhum tipo de bandeira oficial dos partidos políticos. Inclusive, houveram alguns casos, até de radicalismo, de queima de algumas bandeiras dos partidos mais de esquerda. Em São Paulo, se eu não me engano, houve até confrontos de queima de bandeira do movimento negro. Quer dizer, é um movimento que, no certo sentido, é positivo, porque você é apartidário, mas, pelo simples fato de você sair de casa e ir para a rua, caracteriza também o movimento político, que a pessoa é política, pelo simples fato de ir para a rua, mas me preocupa um pouco essa questão antipartidária. Por quê? Porque nós, a democracia, eu entendo assim, democracia, eu entendo instituições fortes, consolidadas, que galvanizem as demandas que vêm da própria população. Nesse aspecto, quem seria, qual seria essa instituição se a gente prescindir dos partidos políticos? Será que a gente teria condições de, todo dia, estar na rua se manifestando? Eu acho que não. Eu acho que a democracia, ela pressupõe instituições fortes, consolidadas, partidos políticos, ideológicos, exatamente para acolher as demandas da política social, da população. E a democracia mais substancial, a democracia mais participativa. Então, o povo na rua também é democracia. E eu me preocupo quando nós temos uma democracia apenas poliárquica, procedimental, mídia livre, eleições periódicas, partidos políticos, que a gente vai lá, vota em 2002 anos, mas depois esquece do nome do próprio candidato do político que votou. Então, democracia, para mim, é exatamente essas duas. A gente não pode prescindir de instituições, mas também a gente tem que ter esse aspecto da participação popular. Acho que esse apartidarismo, ele é uma das características manifestantes. Como o senhor vê o perfil do manifestante atual? Olha, eu tenho ouvido assim, tem duas ideias sobre o perfil desse manifestante. Tem uns analistas que estão dizendo que são os filhos do Lula, da Dilma. Quer dizer, essa classe pobre dos últimos 15 anos que foi inserida no processo de consumo. Eu estou falando aqui de aproximadamente 30, 35 milhões de pessoas que ascenderam da classe C para a classe média. Então, essas pessoas começaram a ser incluídas. Claro que aqui a inclusão foi apenas através do consumo. Eu critico isso, acho que a inclusão da cidadania não se dá apenas pela geladeira nova, pelo televisor novo, pelo carro financiado em 120 vezes, que você vai começar a dar conta na segunda prestação que você não tem esse recurso para continuar pagando esse carro. Então, essa classe que foi inserida, eu penso assim que a gente está passando por um pós-materialismo. As pessoas não querem apenas esse consumo. As pessoas querem dar continuidade ao acesso público, que muitas pessoas foram incluídas, querem qualidades na universidade, na educação. Nós estamos vivendo um pós-materialismo, pós-materialismo que a própria música, não sei se é dos titãs, que diz assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer muito mais do que propriamente se alimentar. Então, tem alguns que dizem que boa parte dos manifestantes são oriundos dessa classe média que ascendeu nos últimos anos. Eu acho que um percentual muito pequeno disso. Eu acho que, eu tenho convicção, assim, nessa primeira análise, que não é propriamente essa classe média, média mesmo, que já era, classe média que vem perdendo o seu poder de compra nos últimos anos, que está sendo endividada por um crédito fácil, subsidiado, que vê, muitas vezes, o seu poder de compra sendo corroído, o seu salário sendo corroído, por uma inflação que, oficial, está em média de 5, 5, 6, 6. Mas, na realidade, a gente percebe que é muito mais... Eu, para consumo interno, assim, eu costumo colocar no Excel, no meu computador, os meus gastos e, dois anos atrás, eu percebi que eu gastava no supermercado R$ 600,00 para uma família que eu tenho de três pessoas. E, percebendo agora, esse custo do supermercado está em mil e pouco, mil e duzentos. Eu disse, espera aí, mas eu não estou consumindo mais. Em casa, não temos nenhum tipo de pessoa mais. Então, há uma inflação mais real do que, propriamente, aquilo que é passado pelo governo oficial. Então, eu penso que é essa classe média que está perdendo o poder, que está indo para a rua. Eu acho que o mais é por aí. A gente vê também engajamento de muitos movimentos sociais nessas manifestações. Quais o senhor apontaria que estão se destacando nas manifestações de hoje? Eu acho o seguinte, eu acho que os movimentos sociais, tem analistas que estão dizendo que é uma nova forma de uma reestruturação do movimento social, a partir de novas lideranças ou a partir dos movimentos sociais que a gente já conhece, nos anos 80, 90, que estavam passando até por uma crise. Porque muitos acusam o governo Dilma de ter dado as costas aos movimentos sociais. Então, eu acho que esse momento é um momento de reestruturação da sociedade civil organizada que nós precisamos e dos movimentos sociais. Isso, do meu ponto de vista, é democracia. Democracia é instituições consolidadas, fortes, mas também é pessoas organizadas. Uma sociedade civil que não se organiza, ela é uma sociedade que não tem processo que você consolida uma democracia tão frágil que nós temos 27 anos de democracia, a nossa democracia é incipiente ainda, é frágil, a gente tem que consolidar essa democracia para que... Então, os movimentos sociais devem sair mais fortes a partir desse movimento. A gente percebe também que há muita insatisfação desses manifestantes com relação às coberturas da mídia, né? Como o senhor acha que as redes sociais estão auxiliando ou como está sendo esse trabalho da mídia colaborativa para divulgar o que está acontecendo? É uma boa questão essa que tu colocas. Eu participo da ideia, sim, eu tenho convicção, falando em redes sociais. Eu acredito que o movimento não foi criado pela rede social, mas a rede social é um instrumento muito interessante, exatamente no aspecto da mobilização. Nesse momento, para esse movimento, ela foi crucial. Mas não apenas nesse momento. Eu acredito que a rede social está cumprindo uma função interessantíssima, como alguns analistas têm comentado, que a gente vive uma ágora, a ágora para o grego, sem ser pedante aqui, a ágora era esse espaço público para os gregos, era esse espaço democrático, onde todos discutiam os assuntos pertinentes à polis, à cidade. E nós temos hoje uma ágora virtual, que é as redes sociais. Eu estava lendo há pouco tempo atrás uma manifestação do prefeito de Nova York, se eu não me engano é Michel Bloomberg, o nome dele, que ele estava argumentando que ser político hoje é muito mais difícil do que um tempo atrás. Porque um tempo atrás você era julgado, você era punido ou não, nas urnas, se você fazia uma boa administração, um bom governo, esse eleitor ele votava em ti novamente e te reelegia. Hoje já não é mais assim. O teu julgamento é instantâneo. Na medida que você está administrando, você coloca um paralelepípedo na rua, nós já temos julgamento de milhares de pessoas em tempo real, que estão dizendo, olha, não é para botar ali, é para botar naquela outra rua. E tem até alguns políticos que fazem algo, que avançam um pouco mais, e que até colocam no Facebook. Olha, qual é a rua que tem buraco que a prefeitura vai lá tapar. Só que isso é uma loucura, porque você tapa esse buraco hoje e amanhã esse buraco volta a ser buraco e a outra rua dá. Até aqui, aqui também tem. Então vira, é uma loucura. Então a rede social, nesse aspecto, ela julga, ela em tempo real, ela fiscaliza. Então ajuda por demais. Então o papel do, por exemplo, aqui o Facebook, ela foi o grande responsável pela pesquisa do Ibope, grande responsável pela mobilização. E mais, no dia 18, 17, ali que foi o pico das manifestações, nós tínhamos no Brasil mais de 80 milhões de brasileiros conectados em rede, se manifestando de uma forma ou de outra. Não apenas as pessoas que estavam na rua, mas as pessoas também em casa se manifestando. Então 80 milhões é uma população tremenda dentro dessa agro-virtual, dessa cyber, e acompanhando em tempo real essa cyber-democracia que a gente está falando hoje, que, no meu ponto de vista, é fantástico. Por outro lado, nós temos um... Eu acompanhei também a mídia tradicional. Inicialmente, todas elas faziam aquilo que elas comumente já faziam, a demonização do movimento. Adjetivos vandalismo, vândalos, bárbaros. Depois eles perceberam que esse movimento vinha para ficar e tinha consistência, eles começaram a mudar o discurso. Se você pegar os editoriais dos principais jornais brasileiros, do dia 12 em diante, inicialmente era rechaçando esse movimento, depois eles começam a mudar o discurso. Não, mas no meio, alguns ali são bárbaros, estão quebrando, né? Então, dizendo, não, agora é democracia, o povo está na rua. Então há uma mudança do discurso conceitual, até nas principais revistas, até de direita, dizendo que o movimento agora é democrático. Pena que nós temos no meio aí alguns vândalos, né, que estão estragando a democracia. Então acho que ela... Falar em democracia também, falando em mídia, eu acho que democracia vai ter que passar exatamente no Brasil, onde seis famílias detêm o controle majoritário da mídia televisiva, né? Eu acho que nós não podemos falar em democracia sem partir para uma equidade também na distribuição da notícia no Brasil. Não se pode falar em democracia se a mídia está concentrada em seis famílias e elas controlam, tem o monopólio da informação. Então, democracia pressupõe também democratização da mídia. Bom, trazendo para um contexto mais local, aqui para Santa Maria mesmo, por que aqui na cidade atingiu esse número tão grande de manifestantes? Tem muita gente mobilizada? Bom, nós estamos numa cidade que, inicialmente, é uma cidade que é universitária. E o universitário, por si só, ele tem uma característica da juventude. A juventude, por si só, ela é revolucionária. Ela quer mudanças, ela quer mudanças de estruturas. Eu sempre brinco com os meus alunos assim, se você, na universidade, for de direita, aos 40 anos você vai ser um neonazista. Então, eu digo assim, aos 18, 20 anos você tem que ser de esquerda, para chegar aos 40, 50 anos, a gente ficar meio no centro, no espectro político. Se você é liberal, ou se você é conservador, se você já, aos 20 anos, aos 40 você vai ser da extrema direita. Então, eu digo assim, é natural que a própria juventude tenha esse aspecto da mobilização, da luta, da resistência, de ir para a rua, porque ele quer mudança e quer se construir. Então, esse aspecto do universitário em si leva a uma consciência maior. Claro que o outro aspecto, aqui em Santa Maria, especificamente, nós passamos por esse momento doloroso, que a sociedade ainda está sensível em relação a perdas dos nossos filhos, perda dos nossos amigos. E isso faz com que a nossa sensibilidade, também, de mobilização, faça com que a gente ganhe as ruas. Então, a gente está percebendo que são duas pautas específicas agora, nesse momento que os nossos meninos estão na Câmara de Vereadores, ocupando, já fazem três dias. Eu acho que a demanda específica é essa. Primeiro, a qualidade do transporte público, que é uma demanda há muito, muita, até no meu tempo, quando eu estudava aqui na universidade, era estudante, era uma demanda que a gente ia para a rua pedindo qualidade do transporte público que reduzisse a passagem. Então, essa é uma demanda atual e a outra demanda é uma demanda mais política, do próprio vazamento de algumas informações nessa CPI, na Câmara de Vereadores. Não, não vamos entrevistar fulano porque pode repercutir em Beltrano, no prefeito, no secretário tal. Talvez seja essa indignação que as pessoas hoje estão, os nossos meninos, principalmente com os pais, também dos familiares. Eles estão juntos com os manifestantes ali na Câmara, apoiando, estão participando junto. Acho que tem essa relação também. Com certeza, de solidariedade também, de cobrar do setor político algo que seja imparcial, que se apure os fatos e, na verdade, doa quem doer. Na verdade, se o prefeito tem alguma culpa, direta ou indiretamente, que seja julgado. Se o secretário tal, se o presidente da Câmara de Vereadores, tiver a culpa e que seja julgado, é isso que a gente quer? Não se quer exatamente isso que vazou. Não, não vamos entrevistar, não vamos fulano porque pode respingar em alguns outros. Então, é isso que a gente não quer. Não quer que o político dê as costas para as reais demandas que nós estamos exigindo. Ser político hoje está difícil. Então, como que o senhor vê as movimentações políticas pós essas manifestações? O que o senhor acha que vai ter de mudança? O que vai refletir nas eleições, talvez? Eu sempre digo assim que a gente não tem muita vocação para prever o futuro. Porque é meio difícil a gente agora porque a gente ainda está no meio do turbilhão. A gente está vivendo esse momento que temos duas semanas atrás e esse movimento tem continuidade. Me parece que ele não tem um prognóstico de terminar. Eu já ouvi pelas redes sociais que a população está se mobilizando já para o próximo dia primeiro de julho. Uma grande mobilização social a nível continental do Brasil. Então, é um pouco difícil. Para onde vai dar esse movimento? Antônio, eu acho que alguns resultados já são perceptíveis, já alcançamos. O sucesso do movimento, da mobilização já está aí. Nós temos de uma hora para outra aprovação dos royalties do petróleo para 75% para educação, 25% para saúde. Uma coisa que não é... O presidente do Senado, o Renan Calheiros, ele aprovou que passe livre para todos os estudantes a nível nacional. Nós temos... O crime de corrupção passa a ser crime de onda. A PEC 37 foi refutada. Quer dizer que tudo isso estava na pauta para entender que faltava vontade política para que essas tomadas das decisões fossem realmente efetivadas. Quer dizer, faltava o povo ir para a rua se manifestar, senão o político não teria feito isso. Dava a entender que tudo estava bem. Por exemplo, demandas sociais emergentes, todo mundo lutando por saúde, qualidade, e o Congresso preocupado na Câmara do setor de justiça, direitos humanos, será que os gays são doentes ou não são doentes? Eu me pergunto qual é a pertinência desse fato. Se aquilo que pertence ao fórum íntimo da individualidade de cada um, as pessoas se preocupavam. Bom, mas o cara é doente, vamos curar o cara ou não? Será que isso tem relevância para a sociedade? Bom, é bem por isso que as pessoas se indignaram, mas peraí, saíram para a rua exatamente por isso. Por essa crise da representação que todas aquelas pessoas que a gente representa não estão representando as demandas urgentes e emergenciais que nós precisamos. Por isso. Então tá, professora, a gente agradece a sua presença. Muito obrigada. Obrigado. O Vida Atitude de hoje fica por aqui. Você pode rever esse programa na nossa grade de programação em horários alternativos. e também no nosso canal no YouTube. Até mais!